Se o bebê repousasse na palma da minha mão Sopraria com um sentimento e deixaria seguir sendo No meu coração, meu coração A calma de um mar que guarda caminhos e segredos De versos naufragados e sem tempo Rimas de cantos e belas, vida que vem e que vai Solidão que fica e entra, me arremessando os portugais Rimas de cantos e belas, vida que vem e que vai A raça que não que fica e entra, me arremessando os portugais Se o bebê repousasse na palma da minha mão Sopraria com um sentimento e deixaria seguir sendo No meu coração, meu coração A calma de um mar que guarda caminhos e segredos De versos naufragados e sem tempo Rimas de cantos e belas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando os portugais Rimas de cantos e belas, me arremessando os portugais Rimas de cantos e segredos Rimas de cantos e belas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando os portugais Rimas de cantos e segredos Rimas de cantos e belas, vida que vem e que vai Rimas de cantos e belas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando os portugais Rimas de cantos e segredos Rimas de cantos e belas, vida que vem e que vai Vem e que vai Vem 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 Vem